Eu sou Henrique Uau, eu moro atualmente em Belo Horizonte, Brasil. Eu toco alguns instrumentos, computador, eletrônica, alguns brinquedos. Eu estou viciado num tipo de chaveirinho que faz os barulhinhos de bichinho, por exemplo. Eu construí também uma mesinha, que é uma tábua de madeira, com um piezo embaixo e um captador de guitarra. E eu uso vários objetos em cima, normalmente objetos do cotidiano. Eu comecei a improvisar, eu lembro que foi quando eu fazia a composição, na universidade mesmo, em Campinas. Primeiro porque eu tocava piano e tinha que experimentar coisas para ter ideias. Então sempre um pouco de improvisação nesse sentido do ato de criação, experimentar. Mas depois de um tempo a gente percebia que não tinha instrumentistas para tocar as peças. E a gente precisava dar um jeito de fazer música. E um dos jeitos de fazer música era música latracústica e o outro jeito era improvisação. E aí tanto com estruturas formais, primeiro, assim, partindo dessa ideia de composição, então definindo mais ou menos as coisas, mas deixando livre. E depois uma coisa mais livre mesmo. Eu entrei na universidade, fiz de 2000 a 2006. Eu tocava piano, basicamente. De 2005 para frente eu tocava teclado com pedaleira de guitarra, assim, com muitos pedais, apertando um monte de coisas. E eu comecei a mexer com piezo, com amplificação de objetos só em 2008. Aí comecei a construir algumas, tentar amplificar a mesa. E aí foi mudando, assim, aos poucos, bem devagar, o que eu tocava nesse sentido. Eu construí vários. É, no sentido que não tem método, né, para ensinar. Eu acho que não tem método. Eu acho legal que tenha oficinas que a gente partilhe isso. Mas daí, acho que depende das pessoas que estão lá, né, como que você sente. Porque, às vezes, você sente o músico como estando preso a certas coisas que você acha que não estão deixando ele desenvolver outros. Mas eu não sei se eu daria uma regra, assim. Para mim, é um campo enorme de possibilidades. E eu acho que eu poderia até, assim, para um determinado músico, falar assim, ó, vamos estruturar a coisa desse jeito. E para outro, só tocar e ouvir. Eu já dei algumas oficinas de improvisação livre, quando eu morava em São Paulo. No SESC, São Paulo. Nessas oficinas, assim, só como exemplo, né, vinham gente, assim, de um perfil... Cada pessoa era de um perfil diferente. É incrível, assim. Tinha, assim, de idade tinha desde adolescentes até idosos e de perfil tinha... Desde pessoas que tocavam bem o instrumento, as pessoas que tocavam muito mal. E nesse caso, a gente tentou algumas coisas que talvez seja... Assim, a gente tentou, por exemplo, alguns exercícios tirados daqueles poemas Stockhausen. Austentos e Vintagnes. A gente tentou também algumas partituras gráficas, alguns exercícios de desenho também, que as pessoas iam desenhar alguma coisa e os outros olhavam para a lousa que estava desenhada e tentavam também fazer o som. É porque o problema... Bom, sempre tem... Você pode falar, assim, que tocar a improvisação livre é você escutar e tocar, né? Principalmente escutar, assim, talvez. Mas no começo é muito difícil você tocar coisas que você já não... Estava tocando antes, então... Acho que essas coisas para desconstruir um pouco, assim, o costume de já tocar uma música que você já sabe, de fazer certas coisas que você já sabe, eles ajudam um pouco. Acho que tem mais espontaneidade ou... Mas o que eu acho que tem uma grande dificuldade, porque a escuta, ela está tão importante quanto tocar. Porque se você não escuta o que as pessoas estão tocando, então como você vai decidir o que vai fazer? E sempre quando a gente toca, muitas vezes a gente está na pior posição para escutar de todas, né? O público está escutando bem melhor, bem mais claro o que está acontecendo. Então, acho que tem um esforço aí que é um pouco diferente mesmo, assim, nesse sentido de você ter que se esforçar para estar muito atento. E aí E aí E aí